Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai e eu estou aqui a convite do Enzo para trazer para vocês mais informações sobre as provas da Olimpíada Brasileira de Física. E nesse vídeo eu vou falar sobre a prova do nível 1, oitavos e nono anos. Para a prova do nível 1, que é de oitavo e nono ano, eles trazem a seguinte relação. Primeiro, você tem que conhecer o sistema internacional de unidades e medidas. O que significa conhecer o sistema internacional? Você precisa conhecer quais são as unidades utilizadas no padrão da física. Ou seja, a medida de distância, por exemplo, é dada em metros, de massa é dada em quilogramas, a de temperatura é dada em kelvins, por exemplo, a de tempo é dada em segundos. Então a gente precisa conhecer essas unidades e medidas, além do que relacionar essas unidades de medidas com outras unidades. Serve fazer transformações de unidades para o sistema internacional. Conhecendo também os múltiplos e submúltiplos, certo? Então, por exemplo, se eu tenho a massa dada em gramas, eu preciso pensar que quilogramas é mil vezes gramas. Se eu tenho distância dada em metros, eu preciso pensar que quilômetros é mil vezes o metro, certo? E aí por diante também nos submúltiplos, centímetros, decímetros, decilitros e aí por diante, certo? Então a gente precisa conhecer muito bem as unidades do sistema internacional e a relação de múltiplos e submúltiplos. Gente, eles dão sempre um alerta no programa deles que podem cair questões que não estejam no programa básico da prova. Mas fiquem tranquilos, porque não caindo questões do programa básico, você vai ter condições de fazer, porque eles vão te dar toda a ferramental, toda a ferramental para você poder realizar essa prova. Ou seja, eles vão te dar toda a estrutura de texto, conceito, equações que você precisa para realizar essas questões que não estariam no programa básico. A ideia é que você saiba lidar, interpretar situações novas e aplicar essas equações nesses problemas, certo? Em relação ao conhecimento matemático, você que é do oitavo e nono ano, você precisa manjar muito de equação do primeiro grau, equação do segundo grau, você precisa também saber noções de cálculos de área, de figuras, geometria plana e volume, que é a geometria espacial, beleza? Para você estudar para esses conteúdos, eu vou te indicar o canal do professor Tiago, matemática passo a passo, beleza? Dá uma entrada nesse canal que tem todos os conceitos básicos que você precisa, para oitavo e nono ano estar lá separadinho para você, e isso vai ser muito bom para a sua prova, beleza? Agora, puxando a Sardinha para o nosso lado, a física, hein? Você vai entrar no curso agora, vai, você vai encontrar essas aulas que eu vou falar para você agora. Bom, o que cai na sua prova de oitavo e nono ano? Vai cair conhecimentos básicos, básicos de cinemática. O que é o movimento uniforme, que é o movimento com velocidade constante, para você achar o deslocamento de um corpo, para calcular a velocidade desse corpo, certo? Vai cair movimento uniformemente variado, quando entra a aceleração. Então, a gente tem que lidar com as equações desse movimento uniformemente variado, com as equações horárias, tanto da posição, quanto da velocidade, quanto do Torricelli. Então, entra no canal do curso Agora Vai e assista as aulas. Você vai encontrar lá, assim, a frente mecânica, você vai ter essas aulas básicas para você, beleza? Além disso, a gente precisa conhecer noções básicas de gravitação, certo? Os movimentos de rotação, translação, o que são esses movimentos, quais são as estações do ano, o que as fases lunares têm a ver com isso e como que ocorrem os eclipses. Tudo isso você também encontra no curso Agora Vai. Se você acessar as aulas e localizar lá, gravitação universal, você vai encontrar esses conceitos, beleza? Noções básicas de dinâmica, gente, leis de Newton. Isso é fundamental para você fazer, para você conhecer, pelo menos, essas leis. O que significa a lei da inércia, o que significa a lei da dinâmica, e o que significa a lei da ação e reação, certo? A gente também precisa ter noções básicas de energia, as formas de energia. Então, a gente tem várias formas de energia, energia elétrica, energia mecânica, energia... Que são apenas questões conceituais, certo? A gente precisa conhecer o cálculo de conservação de energia mecânica, certo? O que é energia mecânica, professor? É energia de movimento, a gente vai ter energia cinética, energia potencial gravitacional, potencial elástica. Precisa conhecer um pouquinho de calor e temperatura, as escalas termométricas, a sua transição de escalas e entender que calor é uma forma de energia. Só isso, beleza? E, por fim, as medidas de tempo e espaço, certo? A gente precisa conhecer essas medidas de tempo, espaço e temperatura, ok? E quais são os equipamentos utilizados para essas medidas e as grandezas? O último elemento que eles colocam no programa básico de oitavo, nono ano, é a análise de erros em medidas experimentais. Como que a gente lidar com esses erros, certo? E o porquê que acontecem esses erros de medida, ok? E a gente vai perceber que os erros de medida acontecem por causa dos instrumentos que a gente está utilizando. E a gente pode considerar esses erros em unidades de medidas, ou seja, em análise que a gente está fazendo. Ou seja, por regras de arredondamento. Então, você vai olhar lá no canal do curso Agora Vai também, uma aula que fala sobre análise dimensional e arredondamento. Análise dimensional e arredondamento, beleza? Assim você vai conseguir estudar muito bem para essa prova. Beleza, galera? Para você que vai prestar a prova de oitavo, nono ano, esse é o conteúdo específico para você. Então, vamos fazer uma boa prova, beleza? Gente, a gente está aqui para trazer para você a melhor informação possível e ajudar você a realizar os seus sonhos. E você, que tal transformar o mundo? Vem com a gente. Vem ser sucesso. Vamos junto? Vamos mudar o mundo? Valeu, galera. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.